Ele significa tulle, que ela tem imitação do couro cabeludo Há uma diferença de peruca, hoje em dia não se chama mais peruca, se chama wig E wig em inglês traduzido é peruca Então a lace é muito diferente da peruca A lace tem imitação do couro cabeludo e a peruca mesmo não tem esse acabamento tão moderno em HD, em 3D, não tem Mas a lace sim ela tem Eu sou cabeleireira e eu comecei a vender as laces porque eu havia uma necessidade de gente que queria cabelo cacheado Mas que elas estavam passando por transição, então o cabelo estava totalmente quebrado, danificado E dessa forma era delas passarem pela transição E aí eu amei o mundo das lace e eu sou apaixonada por cacho Além disso eu queria saber agora o segredo da Beyoncé, que é uma das minhas inspirações Para estar vendendo lace, para estar vendendo autoestima, que é o que eu vendo aqui E eu descobri que a Beyoncé usa há muito tempo, inclusive ela é careca, toda a cabeça dela para poder usar lace E eu fiquei fascinada por lace, desde então eu comecei a vender as lace para ajudar também as meninas a passar pela transição E aí 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 E aí